Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Ainda esse ano, a gente concretizar essa obra e o ano letivo, com certeza, já vai ter aula aqui, vai ter a força dos jovens aqui, principalmente desse bairro, aqui dentro dessa escola. Queria mostrar para vocês como está ficando. Está em fase terminal agora. Então, uma obra quando chega nesse espaço, ela precisa de acabamento. É isso que está acontecendo aqui. Aqui é uma sala de aula. Que tem uma capacidade de até 38 anos por sala. O ideal, a gente sempre procura colocar na faixa de 25. Mas caberia aqui até 38 por sala.